E o Cristiano Ronaldo faz uma coisa que não existe, cara. 12 do 4 de 2016. E olha pra você ver, uma coisa incrível, uma coisa incrível, que eu lembro até hoje. É, antes de chegar, quando chegamos no estádio, né, quem tava dando entrevista? Ele, o Cristiano Ronaldo. Ele falou... Ele. Nós começamos a passar assim, por incrível que eu passando assim, ele dando entrevista. A única coisa que eu consegui ouvir ele falando, hoje vai ser uma noite mágica. O maior artilheiro da Champions pedia uma noite mágica. Filho da pôr, né? A única coisa que eu consegui ouvir ele falando isso, vai ser uma noite mágica. Aí você pensou o quê? A noite mágica ou caralho? Eu só cocei a cabeça, baixei a cabeça e continuei focado no jogo. É um negócio de arrepiar. E agora acaba essa história, porque agora o Bernabéu se transforma num caldeirão. Pra 90 minutos mais, acréscimos de muito barulho, de muita pressão. Tá tudo pronto pra gola-gola. Real Madrid golfinho no jogo. Certo. Olha o Carvajal. Botou na frente, deu o tapa. Carvajal. Bateu no armo, cruzamento. Gol! Dele, 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 Cristiano Ronaldo! Incendeia o Bernabéu! O maior artilheiro da história da Champions já avisa. Vamos ter calma, vamos jogar com a cabeça. Já fizemos o primeiro. A jogada do Carvajal. A bola atravessou a área inteira. Até o Cristiano Ronaldo surgir lá no segundo pau pra fazer o primeiro do jogo. E imediatamente já sinalizar pros companheiros. Vamos jogar com a cabeça. 1x0 a gente já fez. Com 16 minutos de jogo. 1 pro Real Madrid, 0 pro Mons. Vai ser duro pra esse time alemão segurar o Real Madrid, Galo. Vai lá, ó. Vou de novo com o Carvajal. Todo de novo, cruzamento ao outro. Conte de cabeça, a bola pra linha de fundo. Quase que o Cristiano Ronaldo chegou pra fazer o segundo. A jogada de virada de jogo aqui pro Carvajal, que tá sempre sozinho. Levantamento pra área. Cristiano Ronaldo! Gol! Cristiano de novo! A vantagem que foi construída na Alemanha desapareceu. E em 17 minutos ela foi embora. Cristiano Ronaldo de novo. No desvio no primeiro pau. O maior diretor da história da Champions. Acaba com a vantagem alemã. Raspa de cabeça. Fala morrendo lá no outro canto. Dois pro Real Madrid. Zero pro Mons porque o torcedor veio junto. Cantou junto. Empurrou. E dentro de campo ele. A fera. O maior diretor de todos na história da Champions. Faz 2 a 0, Zico. Pico do Pierinho, ó. Aliás, quem vinha na cobertura era justamente o Caligiuri. Luiz Gustavo. Ó o bote do Madrid. Botou na frente. Por baixo o Luiz Gustavo. Falta marcada e vai levar um perigo danado. E o Luiz Gustavo bate boca. E discute demais ali com o Arnold. Toma cartão amarelo. Cartão pro brasileiro aí, né, Becler? Também fora da semifinal se chegar ao time do gol. É, mais um que tava pendurado. Tá aí a confirmação. A confirmação, o Luiz Gustavo foi a loucura lá com o Arnold. Chegaram a bater boca. É, porque ele quando deu a bola, o Arnold ficou esperando no pé. E aí ele não deixou o Madrid antecipar. E aí surgiu esse contra-ataque. Essa jogada foi obrigada a fazer essa falta. E aí se vira Benalho. Na nossa frente, o NAR vai sair lá do gol pra ir falar uma coisa no ouvido do Cristiano Ronaldo e relacionado ao Benalho. Vamos ver. Vamos ver. A falta é frontal. O maior atireiro da história da Champions. Pediu uma noite mágica hoje. Vem Cristiano Ronaldo. E a mágica está feita. E a mágica acontece. Cristiano Ronaldo. Ele apelava pro torcedor fazer dessa noite uma noite histórica. E ele faz a parte dele. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Três vezes Cristiano Ronaldo. Bateu no meio da barreira. No meio da barreira. Ela abriu. Veja de novo. Aí é pra matar o goleiro. Exatamente onde surgiu o buraco. Tumaldo com Guilherme. E nesse buraco passou a bola. E o Real Madrid faz 3 a 0. Faz a diferença que era necessária. Cristiano Ronaldo guarda os três. Mas não achem que está resolvido. Um golzinho e o Wolfsburg fica com a vaga. Que jogo. E que noite. Que noite mais que ele pediu. Da liga. É verdade. Agora dois erros né. A saída de jogo. O que seria da liga dos campeões da Europa. Sem você Cristiano Ronaldo. E do nada. Ronaldo em campo. E é assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na liga dos campeões. Não tem nada maior acontecendo nessa liga dos campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo. São gols nos quatro jogos. São cinco gols em quatro jogos. E é tudo gol importante. É tudo gol na reta final. É tudo gol pra salvar. Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trafford. Ele tá carregando tudo sozinho lá. Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Se ninguém faz nada. Se não tem coletivo. Se não tem trabalho tático. Se não tem futebol. Eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou do Senhor Champions. O EFA Cristiano Ronaldo Ligue. É isso e acabou. Você quer resumir os quatro jogos. A campanha do Manchester United na Champions. É isso. Mais nada. Aí ele faz um. Aí ele faz dois. Aí ele faz três. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Faz por enquanto a parte dela. Enlouquece o torcedor. Termina o jogo aqui em Turim. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence. Vence. E vence. Cristiano Ronaldo. O maior da história da Liga dos Campeões. Coloca Juventus nas quartas de final. Faz os três que o time precisava. E enlouquece essa cidade. Ele é incansável. Ele vence. Vence. E vence. Cristiano Ronaldo. Já entrou para a história. Várias e várias. E várias vezes. E mais uma vez. E mais uma vez. Ele nos faz. Nos emocionarmos demais com o futebol. Cristiano Ronaldo. É um privilégio. Te ver em campo. É um privilégio. Te ver jogar bola. É um privilégio. Ver essa sede de vitórias. Esse desejo insaciável. De balançar a rede do adversário. De insistir. De insistir. De tentar de novo. E de quase sempre conseguir. Você, Cristiano. Você é demais. Cristiano Ronaldo. Que privilégio. Narrar um gol seu. Ele pedia uma noite mágica. E está aí a noite mágica. Ele fez magia. Ele faz milagre. Cristiano Ronaldo. Você é incrível. Tchau. Tchau.